e aí só só recebido ao nosso canal que se calma e se puder deixar aquele joia para fortalecer muito obrigado hoje eu estou expondo aqui um helicóptero tá ele tá sem a hélice aí né lógico o caminhão aqui da mão tá eu vou estar expondo ele aí nossa viagem aqui aproximadamente 12 horas e 15 minutos beleza obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores abraço nosso amigo maia dananil masca game regis lot luciano r maico 98013 e os demais obrigatores de azeite amigos vamos saindo aqui top demais na luz vamos lá 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 já temos ali o primeiro pedaço ali na frente já dá pra ver aqui no GPS olha que ponto lindo olha esses carrinhos de brincadeira fila da mania deixa eu virar pra cá e vamos que vamos isso tá bom é um negócio aqui tem uma brincadeira aqui mas vamos embora vamos acelerando aqui com calma vamos recapotar o caminhãozinho aqui vamos recapotar em cima da polícia aqui tô jogando o mapa da IA tá amigos as DLC estão completas aqui da Iberia a Baltic vamos recapotar o caminhão tem que dar uma reduzida aqui se não vai parar do outro lado né cara ninguém merece vai do outro lado com o helicóptero né vamos trapassar esse carro esse caminhão caçando aqui não tem que sair da frente não abraço abraço tá bom tá bom vem ent ji Também jogo no Mata Eldorado Pro e no Mata Rotas Brasil, tá? Joguei uns três mapas, né? Vou dar uma reduzida aqui que a curva aqui é bem fechadona, né? O camelo fica leve demais, então... Vou apagar pra tá aqui rapidinho, cara. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos exportar um tratozinho aí, né? Outra passando aqui de boa. Em cima de 100 direto, cara. 100, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120. Vamos lá. Outro pedágio é o terceiro. Vamos lá. Vamos balançar ali pra pesar. Vamos lá. Cadê o portal aqui, estamos aqui na Turquia. Vamos pesar o caminhão, peso duro, obrigado por começar até uma boa viagem, uma viagem segura, tomou uma, não sabe dar passagem, sabe brincadeira, passar todo mundo quer, vamos embora, caminhão aqui 12 de marcha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ok. Ok. Vamos lá. 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 um passo a mão. Posto fiscal, guarda. Acho que tem que ir na balança nuvem. O seu peso 54 pode prosseguir. O negócio aqui tá tenso. Vamos conferir a documentação. Tudo certo. Tem uma viagem. Caraca, segurança máxima aqui. Nem entra nem sai aqui. Tem uma viagem aqui em cima. Nossa, tá no raio-x. Caraca. É. A documentação de novo tá de brincadeira. Se parar, para, meu filho. Vamos seguir nossa viagem agora. Ah, tá que feinha. Vamos lá. 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 Assim, eu estou me perseguindo, não tenho como nunca. E aí, vamos lá, eu não vou explicar. E aí, vamos lá, eu vou dar uma olhada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a contra mão aqui. Como está vindo o carro aqui, vou pegando as duas faixas aqui. Olha quem apareceu. Ok, ok. Vamos lá. 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 e pega a volta também. Oh, lasquei. O negócio está escurecendo já para completar. Tá距 allowed? Calma. Ciclo na dereira. É para carreter no dia. Por favor. O peinzinho обычно vem aqui. Agora competi programas bab tän véhiculeikte quando vamos trocar a queda de tr Cosmo de morrer para cada ciclo. Tchau. Tchau. Falta sete horas aí pra nossa viagem terminar, né? Tomar com o capote do caminhão. Faz covinho aqui que é fogo. Pra dar de cara com o outro aqui. Tive que reduzir aqui. Já é mais complicado. Tchau. 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 Tem a cabeça que vai pra lá. Vou puxar pra cá. Tchau. Aqui de novo. Mal conserta o caminhão, já tem outro em cima. Vamos lá. Não sei se ele também vai carregar não, hein? A máquina pesada aí vai estar faltando ali uma PC, né? A máquina PC. Agora esqueceu tudo, agora encrenquei. Um dia viagem aí, 12 horas de viagem. Agora temos 6 horas já. Falta 6. Vou acelerar o máximo que tiver aqui para terminar a rapa aí essa viagem aqui. Fogo em dirigir a morte. Meu Deus. Nós temos que fazer a nossa viagem, né? O dono do helicóptero está esperando. Nós vamos deixar o dono descendo ali, o helicóptero está dirigindo à noite, né? O galo do agudão doce, o galo do pau. Um turninhozinho aqui, né? Na Turquia. Tortear! Ó! Vou ultrapassar, ainda bem que deu tempo de frear em, ia dando caca, vou ultrapassar por cima, subindo aqui, olha o trenzinho ali, será que vai passar por onde eu vou? não, não vai passar por baixo ai deixa eu dar uma reduzida aqui ok 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 deixa eu colocar durante o dia aqui porque eu não estou enxergando nada mano ok 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 olha a diferença vamos acelerar, sem dói sem perda vai perder um tempinho ali também na, passando na alfândega, na balança que vai pesar o caminhão vai ser dado ok ok só que não é capaz de deitar em rapaz Seu doido Estou pisando aqui sem dó, sem pendado Primeira vez estou rovendo aqui para esse lado aqui Vamos embora E aí está uma atona fechada Rapaz, eu acho que está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Ah, isso é uma florzinha envenenada Vou pegar a contramar aqui Então está aqui Vou pegar o seu micro helicóptero dele então Mandar se levar, qualquer dano que der no caminhão ou alguma multa ele paga Então vamos embora Se não quer pressa, vamos lá Deixa o motorista a serra Olha lá É só no ponto que vai dar seta para um lado e até para o outro Então vamos lá Vamos embora, pé na tábua, sem dói, sem piedade, abasão de Mikael Dadadil, a nossa amiga Cleo Camargo, Gleison, nosso amigo Elton, E aí, agora sim, peguei uma curva lá na frente, começar a correr, é curva. E aí, a textura aqui já, o banho, Eita, caracol, viu? Acabou a placa, ó. Que lambaço que eu peguei uma talhazinha aqui, acabei me atrapalhando, né? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tô na contramão doido. De novo. É, por aqui também dá, né? É que eu pensei que ia dar de cara ali com aquela mureta. É, mas que dá por ali. Tô na contramão doido. Tô na contramão doido. Tô na contramão doido. Tô na contramão doido. Faltam 3 horinhas de viagem. Pelo amor do Deus, que lindo! Vamos acelerar aqui, sem 2 centímetros, não está vindo o carro, então pé na tábua A gente chega até dançando, a ponta é do trem, a linha de trem fica em cima A linha ferro Eu que eu não coloquei ainda foi combustível hein, mas acertinho aí para nossa viagem, nem meu tanque eu gastei, desse também não gasta muito não Vamos passando aqui na cidadezinha Vamos embora Aqui é um povoado eu acho, essa cidadezinha pequena aqui Vamos acelerar aqui, sem 2 centímetros, pé na bota doido Vamos sair daqui que eu estou na contramão Eita, a marca do capote hein, eu vou pisar aqui na, nessa escova cara Eita, eu vou ter que diminuir Aqui no PC, com o controle do Xbox One, tá Eletro Simulator 2, o jogo aí tá na promoção aí na Steam, até o dia 17 agora né, no De 10, de 45 reais tá por 13 reais, beleza, 12 e 90 Então, quem gosta aí ó, quiser jogar no PC, tá Só correr lá e pegar, simulador super top né, as DLC também de 45 tá por 13 né, tudo lá tá 70% de desconto, beleza Vamos passar Olha, eu toquei a calota do caminhão na parede ali, guarda o 2 de 2, 2 de 5 no caso, que eu perdi, vamos pisar cara, ponte linda demais né cara, deixa eu colocar aqui se não bate aqui pô, olha o trenzão ai, passando ai por nós, lado a lado, a ponta do tamanduá, agora ele também não tem para terminar nossa viagem né, vou colocar paradinha aqui de novo, é, tudo isso ai para ver se nós, ta levando alguma carga a mais né, é mesmo, não é fácil acessar, documentação nova, vamos embora, tudo em ordem, tenha uma viagem, vai borrar, bem segura as estradas aqui né, bem segura as estradas aqui né, bem segura as estradas aqui né, um pedaço em cima do outro, depois vê as blitz, aí tem que pesar o caminhão, a alfanda e a tudo né, belelele balala, vamos acelerar 20 minutos pra terminar nossa entrega ai, vamos embora, já vai ter uma curvinha la na frente, Ainda deu certo, pensei que ia dar errado aqui. Vou ter que fazer aquela rotatória lá, meu Deus do céu, bem merece. Olha só, os caras não param não. Vamos passar aqui para o Craiovo. Pode parar aí, meu filho. Vou ver se não dá para me passar do lado. Vamos passar. A andas vai rolar. É uma viagem bem interessante essa. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Já temos chegado um minutinho aí para finalizar nossa entrega. Muito obrigado a todos aí que acompanhar aí nossa estreia. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Temos todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Eu vou ficando por aqui também, tá? Valeu. Fui! Tchau. Tchau.